É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir completo Ter a mão Que te leva pro futuro Vislumbrando Horizonte seguro É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo Amanhã Vai ser melhor que hoje Novos sonhos Ao amanhecer Imagina Um milho de sorrisos Cada um com seu jeito De ser Mais ligados No mesmo destino Um amor feito Eu e você O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir completo Ter a mão Que te leva pro futuro Vislumbrando Horizonte seguro É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo Amanhã Vai ser melhor que hoje Novos sonhos Ao amanhecer Imagina um milho De sorrisos Cada um com seu jeito De ser Mais ligados Do mesmo destino Com o amor Feito Eu E você O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito